Cleo, como que você começou nesse mundo de atriz? Foi sempre uma coisa que você quis? Era um sentimento? Você já atuava ali em casa? Você pegava o vidro de shampoo e falava e brincava? Usava o salto da mãe? Ou foi uma coisa que você, tipo, ah não, tá, foi direcionada pra esse caminho? Cara, não, foi bem ao acaso, na verdade. Eu tinha uma banda na época, na escola. Eu super retardatária na escola, eu repeti dois anos. Sério? Eu tenho TDAH, então a escola pra mim era um suplício, assim, era muito difícil eu me encaixar naquele sistema, nada fazia sentido pra mim, era um horror. Qual é a diferença disso que você tem pro TDAH? O TDAH tem a hiperatividade junto, o DDAH é só o déficit de atenção. E você descobriu o TDAH agora na pandemia, não foi alguma coisa assim? Eu não sabia, então vivi muitos anos em meio a um caos, que eu não sabia que dava pra melhorar e viver mais em paz. E como você chegou nesse diagnóstico? Eu comecei a me tratar, de novo, porque eu me trato desde os 17, mas dei uns tempos, assim. Tratasse de terapia? Terapia. Terapia. Não, comecei... Por que eu fui pra um psiquiatra? Teve alguma... Eu acho que eu comecei a falar com o meu nutricionista e ele me indicou um cara. Falou, olha, eu acho que você devia dar uma conversada, tal, não sei o quê, porque você tá me parecendo que pode ter algum diagnóstico aí. E aí fui. E aí ele fez esse diagnóstico, é um diagnóstico que tem toda uma coisa de questões, fala com as pessoas da sua vida, que mais conhecem desde criança, de como era a sua vida, pequenas coisas, assim, pequenos detalhes e tal. E aí chegamos ao diagnóstico. E aí foi libertador, porque eu comecei a tomar o remédio pra isso e comecei a me tratar pra isso, focada nisso. Então, porque eu já tinha sido diagnosticada com depressão, com transtorno de humor, com putz, várias coisas, enfim, um catálogo. E, na verdade, todas essas coisas eram uma consequência de um TDAH não tratado, entendeu? Então eu tô tratando a fonte do problema, do problema não, que na verdade é uma ferramenta que pode ser usada de forma muito positiva também. Mas... A gente tava falando de outra coisa. A gente ia voltar pra época da banda, tinha banda na escola. Banda, na escola. Tinha uma banda na escola. Que você repetiu. Eu repeti sexta e oitava. E eu amava cantar, era isso que eu queria fazer, mas eu não tinha coragem de assumir isso, sabe? Eu ficava meio tipo, ai não, é só minha banda da escola, ai eu só canto no Talent Show. Tipo, morrendo de vergonha. E aí um dia, na festa da Preta Gil, eu tinha 18 anos, a Monique Gardenberg, que é uma diretora e produtora do Rio, eu tava indo embora, eu falei, cara, tô muito apertada, eu preciso mijar, preciso mijar. Ai eu entrei no banheiro, tinha uma fila gigantesca, eu, caralho, eu preciso mijar. Ai eu, gente, por favor, eu preciso fazer um xixi, deixa eu entrar na sua frente, por favor, eu preciso ir embora e tal, meu namorado tá me esperando, fiz um drama. Aí ela ficou olhando pra minha cara e falou, tá, pode entrar. Falei, caralho, essa mulher é mediuna. Entrei, fiz o meu xixi, saí, ela, você não é, Cléo? Falei, sou, desculpa, eu jamais furo fila. Só tô com muito apertada, muito apertada. Ela, não, não é isso, é porque eu tenho um filme que eu queria muito que você fizesse. Eu, hã? Mas eu não sou atriz. Ela, não, mas é porque eu vejo você nos lugares, eu acho você perfeita pra esse personagem. Na verdade, são dois personagens. Falei, cara, eu sou muito ruim. Eu não passo em teste e eu acho que você vai se decepcionar, acho que não vai valer muito a pena. Mas você já fazia alguns testes e não passava. É, porque eu já queria ter minha grana, sacou? Então, as pessoas, era filha da Gloria Pires, falava, ah, vamos chamar a Cléo aqui pra fazer um teste de um comercial, pra não sei o quê, mas não passava em nada. Nada, eu era péssima. O negócio do teste me deixava... Com o negócio quente. Eu queria começar... Eu queria morrer. E aí, falei isso pra ela, falou, não, mas não vai ser um teste, vai ser eu, você e a câmera, e você vai poder ler, você nem precisa decorar. Falei, ah, beleza. Vamos embora, então. Quando e onde? Foi, cara, num lugar chamado 00, Festo da Preta Gil, eu tinha 18 anos, no Rio de Janeiro. E aí, fui fazer esse teste, e aí ela adorou. E aí, a produção, o filme ainda tava em pré, muito pré-produção, a gente ainda ficou mais um ano pra filmar, mais ou menos. Filmamos quando eu tinha 19. Aí, ganhei o prêmio de melhor atriz do Festival do Rio, quando o filme lançou, que eu já tinha 21. Do Zé Wilker, foi incrível, foi um puta momento, assim. E aí, me chamaram pra fazer América, que foi minha primeira novela. E a Lurdinha. Que veio a Lurdinha, que aí eu morria de medo, porque eu achava que tinha esse lugar de você fazer novela, que você fica muito exposta, eu não sabia se eu ia saber lidar com isso, tinha medo. Mas aí, você ainda não tinha certeza? Tipo, lançou, você ganhou o prêmio ali, mas você não tinha certeza se era isso que você queria? Ou não tem nada a ver? Eu queria, mas eu tinha medo de focar nisso e não cantar, que foi o que aconteceu durante muito tempo. Entendeu? Então, eu ficava meio, assim, na corda bamba. Mas eu queria, queria muito. Só que aí, eu pensei, pô, Lurdinha, uma ninfeta que namora o pai da amiga, tipo, estão me typecasting, tipo, me colocando num lugar muito óbvio pra pessoa que foi dita que teve um caso com padrasto, sabe assim? Tipo, mas aí, eu pensei, quer saber? Foda-se, vocês vão me ver assim? Então, vocês vão me ver muito bem assim, porque eu vou ser foda. E aí, eu fiz. E aí, eu fiz.